www.cdpromocional.net Jurei que eu não ia entregar o meu coração a alguém assim Eu tô sofrendo demais, mas a Juliana não quer saber de mim Hoje vivo nas lembranças que a gente passou Sofrendo paixões impossíveis do nosso amor Já não sei mais o que eu faço com essa solidão Revive aqui dentro de mim, no meu coração Agora me diz o que eu faço pra me te esquecer Se tudo que eu olho no quarto retrata você Agora me diz o que eu faço pra me te esquecer Se tudo que eu olho no quarto retrata você www.cdpromocional.net Jurei que eu não ia entregar o meu coração a alguém assim Eu tô sofrendo demais, mas a Juliana não quer saber de mim Hoje vivo nas lembranças que a gente passou Sofrendo paixões impossíveis do nosso amor Eu já não sei mais o que eu faço com essa solidão Que vive aqui dentro de mim Que vive aqui dentro de mim De tudo que eu faço com essa solidão De tudo que eu olho no quarto retrata você www.cdpromocional.net 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 Jurei que eu não iria mais amar Para não me apaixonar Para não me apaixonar Mas foi só ilusão Eu lembro que um dia eu encontrei Alguém que me entreguei De todo o coração Não vou dizer que eu seja tão fiel Mas só que meu papel Mas só que meu papel De homem eu sempre fiz Os nossos erros quem vai apagar Mas a de quem errar Não me verás feliz A outra é você Que vai tirar o meu sofrimento Não quero mais te perder Pois já quebrei o meu juramento Jurei que eu não iria mais amar Para não me apaixonar Mas foi só ilusão Mas foi só ilusão Eu lembro que um dia eu encontrei Alguém que me entreguei De todo o coração Não vou dizer que eu seja tão fiel Não vou dizer que eu seja tão fiel Mas só que meu papel De homem eu sempre fiz Os nossos erros quem vai apagar Mas a de quem errar Mas a de quem errar Não me verás feliz A outra é você A outra é você Que vai tirar o meu sofrimento Não quero mais te perder Pois já quebrei o meu juramento Pois já quebrei o meu juramento A outra é você Que vai tirar o meu sofrimento Não quero mais te perder Pois já quebrei o meu juramento Pois já quebrei o meu juramento www.cdpromocional.net www.cdpromocional.net Paulo Nunes, o povo Alta Rocha Passando as dias-chave do meu carro Que eu deixei estacionado ali no fundo Me entrega mais um ir que um cigarro Eu hoje vou me desligar do mundo Já sou se eu ficar meio agressivo Não deixa eu quebrar tudo o que eu quiser Amanhã eu volto com o dinheiro vivo E pago todo estrago que eu fizer Lá fora eu sou um homem respeitado Cliente especial em muitos barcos Aqui eu sou um pobre apaixonado Boêmio do colarinho branco Lá fora eu sou um homem respeitado Cliente especial em muitos barcos Cliente especial em muitos barcos Aqui eu sou um pobre apaixonado Boêmio do colarinho branco Essa é mais uma produção Não sei de qualidade Preço ou branco Porque qualidade tem que ter essa Caçom Caçom eu te peço não reclame Se hoje eu beber fora da medida Desculpe se eu der algum vexame Movido pelo efeito da bebida Caçom Caçom quem eu amo foi embora Agora ela está com meu rival Por isso eu estou chegando fora Igual confete quando acaba o carnaval Lá fora eu sou um homem respeitado Cliente especial em muitos barcos Aqui eu sou um pobre apaixonado Poêmio do colarinho branco Lá fora eu sou um homem respeitado Cliente especial em muitos barcos Aqui eu sou um pobre apaixonado Poêmio do colarinho branco Eita eu quero mandar uma lojão especial Meu parceiro, meu amigo, galego da Vila Nova Abraço do Paulo Nunes Bora, minha irmã Maria José, rapaz Paulo Nunes, o amor voltou a rolar Eu acho que eu me apaixonei Pela primeira vez Te juro que não foi combinado Mas aconteceu Um amor proibido Um amor sem juízo Que dói no peito Sabe que lutei Mas sempre fui vestido Tu não tem mais jeito Tu não tem mais jeito Não tem mais jeito Não tem mais jeito Eu acho que eu me apaixonei Pela primeira vez Te juro que não foi combinado Te juro que não foi combinado Eu Esse problema São conhecido De qualidade Lei esconde produto Porque qualidade tem que ter esta marca Pela segunda vez Pela segunda vez Pela segunda vez Pela segunda vez Eu vou pedir a lua Pra iluminar a rua Pra ver se eu encontro O meu amor Você se escondeu Meu bem não sei aonde Pra que você se esconde Eu vou te procurar Ô lua Ô lua cor de prata Me diga por favor Aonde anda aquela ingrata Ô lua Ô lua Me diga por favor Se ela andar sozinha Ou se tem outro amor Essa é mais uma produção Com um ciro de qualidade Play estúdio produtor Porque qualidade tem que ter esta marca Bora meu parceiro negro rapaz Você que nem gosta hein Eu vou pedir a lua Eu vou pedir a lua Pra iluminar a rua Pra ver se eu encontro O meu amor Você se escondeu Meu bem não sei aonde Pra que você se esconde Eu vou te procurar Eu vou te procurar Eu vou te procurar Ô lua Ô lua cor de prata Me diga por favor Me diga por favor Aonde anda aquela ingrada Ô lua Ô lua Me diga por favor Se ela andar sozinha Ô lua cor de prata Ô lua Me diga por favor Me diga por favor Aonde anda aquela ingrada Ô lua Ô lua Me diga por favor Se ela andar sozinha Ou se tem um outro amor Ou se tem um outro amor Paulo Nunes O Lourão do Arrocha www.cvpromocional.net Paulo Nunes O Lourão do Arrocha Se arrependimento matasse Há quanto tempo eu teria morrido A vida que levou agora Meu sofrimento parece castigo De dia a saudade me abraça E a noite a solidão me apavora Eu estou ajoelhado Pedindo pra ela Voltar sem demorar A cruz que carrega é pesada Por dentro eu sinto Meu coração chora A meu Deus do céu O que foi que eu fiz? A disca foi embora Eu tão infeliz Ai meu Deus do céu O que foi que eu fiz? A disca foi embora Eu tão infeliz www.cvpromocional.net www.cvpromocional.net De dia De dia a saudade me abraça E a noite E a noite a solidão me apavora Eu estou ajoelhado Eu estou ajoelhado Meu Deus do céu O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? A disca foi embora Eu tão infeliz Eita galera do Mato Grosso Rapaz que está curtindo Pode beber Gravando ao vivo Aqui no Play Store Gravadora Jornamento do meu empresário Alguiçou os rapaz Abraço www.cvpromocional.net www.cvpromocional.net Paulo Nunes O lourão do arrocha Está fazendo quase um ano Que nos separamos Mas eu não te esqueço Ainda lembro o seu nome O seu telefone O seu endereço Eu vou vivendo essa agonia Quase todo dia Me pergunto por quê Há quase um ano Eu morro De saudade De você Há quase um ano Eu morro De vontade De te ver Eu ando, ando Pelos bares Em todos os lugares Choro e te chamo É que eu ainda te amo É que eu ainda te amo Eu ando, ando sem deitino No meu desatino Choro e te chamo É que eu ainda te amo É que eu ainda te amo É que eu ainda te amo www.cvpromocional.net Está fazendo quase um ano Que nos separamos Mas eu não te esqueço Ainda lembro o seu nome E o seu telefone E o seu endereço Eu vou vivendo essa agonia Quase todo dia E pergunto por quê Há quase um ano Eu morro De saudade De você Há quase um ano Eu morro De vontade De te ver Eu ando, ando Pelos bares Em todos os lugares Choro e te chamo É que eu ainda te amo É que eu ainda te amo Eu ando, ando sem deitino No meu desatino Choro e te chamo É que eu ainda te amo É que eu ainda te amo Paulo Nunes O Corão do Arrocha www.cvpromocional.net Paulo Nunes O Corão do Arrocha Hoje lembrei de nós dois no dia de chuva Embaixo do ebredom juntos a nos amar Nossos corpos suados querendo aventuras Nós fizemos amor até se acabar Luta a pensar que até gostei Não sabe o quanto eu me arrisquei Era cansado, mas eu me dei Você amava outra alguém Hoje eu lembrei de quando você era só minha Oh, 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 curtindo o som do Paulo Nunes e o Cebolinha Oh, 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 hoje eu lembrei de quando você era só minha Oh, 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 curtindo o som do Paulo Nunes e o Cebolinha Oh, 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 oh www.ctpromocional.net Hoje lembrei de nós dois no dia de chuva Debaixo do André Dom juntos a nos amar Nossos corpos suados querendo aventuras Nós fizemos amor até se acabar Luta a pensar que até gostei Não sabe o quanto eu me arrisquei Era cansado, mas eu me dei Você amava outra alguém Oh, 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 hoje eu lembrei de quando você era só minha Oh, 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 curtindo o som do Paulo Nunes com o Cebolinha Oh, 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 hoje eu lembrei de quando você era só minha Oh, 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 curtindo o som do Paulo Nunes com o Cebolinha Hoje eu lembrei de quando você era só minha Curtindo o som do Paulo Nunes e o Cebolinha Sofri, chorei, só Deus sabe o que eu passei E as tris, sem você, nem deu vontade de morrer Não será que eu errei, quando eu me apaixonei Pior castigo, passei do seu lado Achou que eu era o cara errado Sofri, jogado, pisado, milhado Achou que eu era o cara errado Você me deu um fora e eu perdi a linha Eu tô jogando fora a vida que é minha Perdi o equilíbrio, eu tô caindo fora Encontrei um novo amor e agora eu vou embora Já tá decidido te arrancar do peito Encontrei um novo amor e agora não tem jeito Perdi o equilíbrio, eu tô caindo fora Encontrei um novo amor e agora eu vou embora Já tá decidido te arrancar do peito Encontrei um novo amor e agora não tem jeito Me sofri, me chorei, só Deus sabe o que eu passei Dias tris, sem você, me deu vontade de morrer Não será que eu errei, quando eu me apaixonei Pior castigo, passei do seu lado Achou que eu era o cara errado Sofri, jogado, pisado, milhado Achou que eu era o cara errado Você me deu um fora e eu perdi a linha Eu tô jogando fora a vida que é minha Perdi o equilíbrio, eu tô caindo fora Encontrei um novo amor e agora eu vou embora Já tá decidido te arrancar do peito Encontrei um novo amor e agora não tem jeito Perdi o equilíbrio, eu tô caindo fora Encontrei um novo amor e agora eu vou embora Já tá decidido te arrancar do peito Encontrei um novo amor e agora não tem jeito Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de pontar cabeça E não importa como te perder Não tem a sensação de estar vivendo Uma cena louca e um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que seus sonhos não chamam por mim Acredito Que esse amor não morreu Acredito Seu desejo Eu acredito Toda briga de amor É assim Essa é mais uma produção com um silo de qualidade Playestude Produtor Porque qualidade tem que ter esta marca Você pode revirar o mundo O que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de pontar cabeça E não importa como te perder Não tem a sensação de estar vivendo Uma cena louca e um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que seus sonhos não chamam por mim Acredito Que esse amor não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Essa É mais uma produção com um silo de qualidade Playestude Produtor Porque qualidade tem que ter esta marca É do Vigens Alves Hoje eu não tenho horas Pra voltar pra casa Vou ficar perambulando Nos bares da cidade Hoje vou beber cachaça Com os meus amigos Esquecer você é tudo que eu preciso Pois o seu amor tá me fazendo mal Hoje eu não carrego nada A não ser tristeza A não ser tristeza Garçom não deixe falta nada Aqui na minha mesa Quem é que nunca deu vexame Chorou por amor Se chorar for brega Brega eu sei que sou Cada um é que sabe o tamanho Da sua dor Hoje é a última vez Que eu choro por ele Apaguei da agenda O telefone dele Preciso esquecer de ver O seu amor Vou bebendo pra esquecer O amor que me devora Garçom te peço Por favor Traz a saireira E o dia vai clareando E eu preciso ir embora Essa é mais uma produção Consigo de qualidade Play Studio Porque qualidade tem que ter Nesta marca Ele não pensou em nada Quando me disse adeus Mas não sabia que com ele Iam os sonhos meus Eu vi meu mundo desampar O seu escurecer Passar as madrugadas Pensando em você E acordar sozinha Com a solidão Hoje é a última vez Que eu choro por ele Apaguei da agenda O telefone dele Preciso esquecer De ver O seu amor Vou bebendo pra esquecer O amor que me devora Garçom te peço Por favor Traz a saireira Que o dia vai clareando E eu preciso ir embora Hoje é a última vez Hoje é a última vez Que eu choro por ele Apaguei da agenda O telefone dele Preciso esquecer De ver O seu amor Vou bebendo pra esquecer O amor que me devora Garçom te peço Por favor Traz a saireira E o dia vai clareando E eu preciso ir embora É do Regens Alves É do Regens Alves Às vezes no silêncio Da noite Eu fico imaginando Nós dois Eu fico ali sonhando Acordada Juntando O antes e o agora E o depois Por que você me deixa Tão solta Por que você não cola em mim Estou me sentindo muito sozinha Não sou Não quero ser sua dona É que o carinho Às vezes Cai bem Eu tenho os meus segredos E planos Segredos Só conto pra você Mas ninguém Por que você me esquece E some E se eu me interessar Por alguém Se de repente Ele me ganha Quando a gente gosta É claro Que a gente cuida Fala que me ama Só que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não estou maduro Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Essa é mais uma produção Com um silo de qualidade Play Studio Produtor Porque qualidade Tem que ter esta marca Não sou Não quero ser tua dona É que o carinho Às vezes Cai bem Eu tenho os meus segredos E planos Secretos Só conto pra você Mas ninguém Por que você me esquece E some E se eu me interessar Por alguém Se de repente Ele me ganha Quando a gente gosta É claro Que a gente cuida Fala que me ama Só que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está maduro Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Por que você me esquece E some E se eu me interessar Por alguém Se de repente Se de repente Ele me ganha Quando a gente gosta É claro Que a gente cuida Fala que me ama Só que é da boca pra fora Ou você me engana Ou você me engana Ou não está maduro Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me ama Só que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está maduro Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Só que é da boca pra fora Só que é da boca pra fora Onde está você agora? Onde está você agora? Onde está você agora? Pra fora